Que os deuses do FIFA 17 nos protejam! Estamos chegando aqui com a continuação do modo carreira de treinador no Emirates Stadium, fora de casa contra o Arsenal. É uma partida da Premier League, isso aqui define o campeonato. Não tem brincadeira. Quem vencer isso aqui vai com... Cara, basicamente, o Arsenal vencendo isso aqui ainda tem que andar uma maratona para conquistar esse título. Se a gente vencer, a gente praticamente é campeão. Basicamente é isso. Emirates Stadium é fora de casa, tem um mar vermelho aqui. E a questão toda, estamos com o time totalmente reserva. Não tem brincadeira, não é pegadinho, o time é totalmente reserva. Líder contra vice-líder, 5 pontos de vantagem. O Arsenal tem uma partida a mais. Se a gente ganhar, sobe para 8 pontos. Com uma partida a mais que o Arsenal tem, a gente praticamente conquista o título nessa rodada. Só que o nosso time é reserva. Então a gente vai ter que, cara, guerrear aqui. Vai ser difícil, vai ser impossível, praticamente, de nós conseguiremos uma vitória. Mas não está morto quem peleia. Vamos até o final. O time do Arsenal é muito bom. Nós já vencemos o Arsenal numa final de campeonato aqui, que foi a Copa da Inglaterra. Estamos poupando os jogadores em decorrência da partida de volta da Champions League. Que é no Old Trafford contra o Barça. Na ida, lá no Camp Nou, perdemos de 1x0. E a gente não fez gols. Então a partida com o Barcelona vai ser um terror na próxima parte aqui do modo da carreira. Então eu já estou pensando lá, estou botando o time reserva aqui. Embora tenha a chance de perder, adotando essa posição, de botar o time reserva em campo, que não é um time ruim, mas é um time pior do que a gente tem. Apesar de estar adotando essa posição aqui, essa ideia do time reserva aqui hoje, não estamos, cara, a gente não perde o título se perder esse jogo. Agora, se vencermos, o título é nosso, praticamente. Então é um jogo que a gente tem muito a ganhar, pouco a perder. Mas vamos, cara, com muita concentração. Porque esse jogo aqui não é um jogo que a gente pode jogar fora. Se a gente conquista esse jogo aqui, a gente pode poupar jogadores até o resto da temporada. Vamos lá, vamos lá. Arsenal, United, agora. Vale o título pra gente? O Arsenal tem a chance de reconquistar uma oportunidade de título ao campeonato dos melhores momentos a partir de agora, ao vivo do Emirates Stadium. Aqui, canal games oficial, FIFA 17, modo carreira, comigo de UMDS. Falta que faz o Polo e o Ibrahimovic, né? O Polo e o Ibrahimovic estão lesionados até o final da temporada. Poderiam nos ajudar a definir um jogo como esse contra o Barcelona lá no Old Trafford. Olha o Arsenal chegando. Perdeu! O Renfri perdeu o gol aqui. Cara, poderia ser um a zero do Arsenal. Não, os 10 minutos. Tem um a zero contra o Barcelona no Old Trafford. Então, cara, fazer uma poupé contra o Barcelona no Old Trafford. Olha a bola chegando. O Renfri se chutou. Essa é do DG. Fazer uma poupé com o Barcelona no Old Trafford é muito mais difícil com jogadores cansados que descansados. Então, eu tenho que realmente poupar os jogadores para ter o sonho vivo de conquistar a Champions League. O Memphis Depay sofreu a falta por ali. Darnian chega matando o jogo por agora. O passo do Darnian. O Memphis Depay chega dentro da área. Tenta o corte, segura. Não tem ninguém para passar por ali o Depay. Passou no Cerne. Bateu fraco! Mesmo assim, levou a perigo. Mesmo assim, levou a perigo. O Black defendeu. O Cerne chutou fraco. Mas foi um tiro no canto. E o Black foi lá para defender. Lance perigoso por ali. Bonucci e Smiley em nossa dupla hoje. Lingard. Toca a bola no Cerne. Cerne de volta no Lingard. Só fazer. Isolou! Lingard não chuta tão bem. Agora ele provou bem isso. Isolou essa bola. Falta ter aquela polidez nas características que o nosso time titular tem. Quando não dá para finalizar. E nem todos. Aí não olha o gol do Arsenal. Para fora. Giroud chegou com perigo. Quase, quase o Arsenal abre o placar. Cerne. Boa bola. No Rabiot. Rabiot. Segura. Devolve. Boa bola do Rabiot. Valencia. Schneiderlin. Schneiderlin. No Carrick. Carrick. Bola para o Rabiot. Bateu de primeira. O Black defendeu. Caiu para o canto direito para pegar. Chutou bem o Rabiot por ali. Bola colocada com perigo. Nunca pode esperar. Que o jogo vai terminar em 0x0. A gente tem que sempre tentar a iniciativa. Carrick. Tenta ligar. Tem um bom corredor ali o Lingard. Lingard. Pela direita. Consegue limpar bem a marcação. Tocou a bola no Carrick. Ele bate firme ali. Foi quase, quase que o Black aceita. O Black caiu. Não achou nada. A bola raspou a trave ali. Canto direito do Black quase quer sair. Liberou espaço por ali. Tocou. É o Schneiderlin. O Schneider chuta bem. Bateu. Míssel. Voltou no Lingard. O Lingard isolou. Carrick. Eu dei um carrinho ali. O cara tropicou. Achei que o Juiz ia dar pênalti. Bola no Valencia. Tocou recebeu. Só não tem muito espaço por aqui. Tem que segurar. Cortou bem a marcação. Bola. No Rabiot. Olha o outro lado. O Rabiot. É no Memphis Depay. O Depay chuta bem. Só que aqui tem que segurar. Não tem muito espaço. Bola no Rabiot. Ele conseguiu a cabeçada. Ela bateu na defesa. Sobrou o Schneider. Ele tenta cortar. Não consegue. O Alcott. O Alcott é muito rápido. A gente tem que tomar cuidado aqui no final do jogo. Olha o Alcott recebendo. Olha o Alcott recebendo. Tem muitos jogadores em cima do Alcott. Ele consegue passar de todo mundo. Olha o perigo no meio. Tem o DG para defender o que seria o gol do Arsenal aos 90. Seria para ganhar um jogo. Seria dois jogos seguidos que a gente perde um jogo no final. Valência segura. Estamos a crescimos. Apita o árbitro. Fim de partida. 0 a 0. Agora o título do Arsenal está praticamente impossível. A gente ainda não é campeão da Premier League. A gente pode ser campeão muito em breve. Depende das próximas rodadas. 6 pontos é a vantagem que nos separa do Arsenal. O Arsenal só tem 6 a disputar. Então estamos muito, muito próximos do título da Premier League. O Baili não aceitou as nossas propostas de contrato. E o engraçado é que eu fiz todas as propostas como ele pediu. Um ano e com bastante salário. O Baili não aceitou. É mais um jogador que pode nos deixar no final da temporada. Assim como é o caso do DG. Aqui, sem conversas. Nossa partida. Quarta-feira, dia 10 de maio de 2017. No calendário aqui do FIFA. No calendário do FIFA, não no calendário da vida real. Em casa. Old Trafford, Barcelona. Essa é a partida, cara. Mais importante que a gente já jogou. A gente já perdeu de 1 a 0 para o Barça lá no Camp Nou. 1 a 0 é péssimo. Porque se o Barcelona fizer um gol aqui. A gente vai precisar fazer 3 para passar. Porque o 2 a 1 ainda dá vantagem para o Barça. Com o gol que ele fez fora de casa. Somado com o gol do Camp Nou. Então, isso aqui, cara. É muito importante. A gente não precisa ganhar esse jogo sem sofrer gols. Barcelona. Manchester United. Old Trafford. Champions League. Canal Games. Oficial. Modo Cair do Treinador. Eu, o João MDS. Voltarei na próxima parte para acompanhar com vocês esses jogaços. Os melhores momentos. Fiquem bem. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima.